Vamos então entrar em alguns casos que você tem interessantes nesse sentido que você encontrou ao longo da sua carreira que tem essa convergência entre a medicina, a espiritualidade ou o inexplicável. Bom, o famoso câncer. Da época ainda do centro cirúrgico, eu estava acompanhando um paciente para fazer aquele documentário. A primeira consulta, a segunda consulta, conversei com o médico, olha, tem um paciente aqui que está com câncer de fígado e a gente está acompanhando ele, pedi autorização para a família para a gente fazer o registro desse acompanhamento. A família autorizou, o paciente também autorizou e eu comecei a filmar as consultas, os exames, tudo. Mas eu percebi, era uma senhorinha de mais ou menos uns 70 anos, mas estava ativa, estava forte. E ali depois, entre uma espera e outra, eu ficava do lado da paciente para poder... E aí, vou colocar aqui a dona Maria, como que a senhora está? Eu falei, olha, eu tenho certeza absoluta que eles vão abrir e eu não vou ter esse câncer. Mas ali eu ficava, como eu tinha acesso aos exames, eu ficava acompanhando os exames na sala de raio-x, de ultrassom, os exames de sangue, acompanhava ali o próprio médico, né? Mostrava ali toda a metástase, toda a imagem ali, olha, está vendo? A gente vai ter que fazer aqui a cirurgia, vai ter que abrir o abdômen e a gente vai ter que fazer essa extração aqui, essa retirada desse órgão aqui. E aí, eu ia novamente na casa dela e aí, a cirurgia vai ser semana que vem, né, dona Maria? Vai ser semana que vem, mas meu filho, eles vão abrir e não vai ter nada. Aí, observei ali no caso, é aqui, ó, Nossa Senhora Aparecida. Ela já me, já rezei, já fiz tudo que tinha que fazer e ela que vai, já tinha falado ali, não vai ter nada, fique em paz. Mas, com uma fé, sabe, eu falei, eu até pensava ali, né, mas coitada, né, mas está tudo lá, os exames, né? Passou, chegou o dia, o doutor me ligou, Fernanda, é amanhã às seis horas, está lá no centro cirúrgico, a gente já está, preparou tudo a dona Maria lá. Aí, eu falei com o médico, doutor, qual que é a chance de você abrir e não ver mais o câncer lá? Ah, Fernanda, isso aí não existe, tá? Todos os exames aqui, o sangue, está tudo uma estátua, eu estou até com medo de ter que abrir, já está tudo espalhado ali, nem sei se ela vai aguentar, né, passar pela cirurgia. Tá bom, então. Acordamos cedo, foi lá eu, a minha equipe, acompanhamos tudo, acompanhei a dona Maria, né, a ser ali preparada para anestesia, e aí, dona Maria, que está confiante, estou tranquilo, meu filho, estou tranquilo, não vai ter nada. E olha como que a cabeça da gente, meu Deus do céu, jornalista, racional, estou ali com o exame, conversei com o cirurgião, né, aí vou lá na casa da dona Maria, acompanho, e aquela fé, eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser dessa senhora a hora que abrir a cirurgia? E ali, toda a família, né, também. Bom, para encurtar, fui para o centro cirúrgico, acompanhamos todo o processo, o médico que fez a cirurgia era um médico de baixa estatura, né, foi a primeira vez que eu estava fazendo a cirurgia com ele, aí colocou ali um banquinho para ficar na altura certa, mas um excelente cirurgião, abriu o abdômen ali, do lado direito, para expor o fígado, né, na hora que ele abriu, eu já tinha falado para o Leandro, o cinegrafista, foca nos olhos dele, alguma coisa ali me dizia, filma os olhos dele, né, fez a incisão, o afastador, tudo, né, ele olhou assim, ué, me dá a imagem, aí o pessoal tem as imagens, afasta e tem lá as imagens, tudo, não encontrou nada, absolutamente nada. Falei, o que aconteceu, doutor? Falei, não tem nada aqui, Fernando. Falei, mas, e o exame, eu estava com o microfone e tudo, não tem nada, tem algum erro aqui, foi feita a imagem certa, é do paciente certo, é o arquivo certo, porque daí você já começa a levantar as informações, foi alguém lá que errou ali no arquivo, né, tudo. Aí chamou um outro colega cirurgião, ó, está aqui o exame e tal, não foi. Cara, foi um corre-corre naquele centro cirúrgico e uma choradeira, né, porque daí ele viu que não tinha o que fazer, fechou o abdômen ali e já foi comunicar à família. Aí a família toda ali, aos prantos, chorando, todos se ajoelharam, né, e já sabiam, foi graças, foi um milagre de Nossa Senhora Aparecida. Tem um médico também que eu entrevistei, que ele é muito fervoroso, muito católico, e ele relata isso não uma vez. Ele é cirurgião também, só que ele é cirurgião cardíaco. E é repleto a história dele, desses relatos, inclusive de cirurgias cardíacas, pessoas que tinham comunicação interatrial, que ele ia ter que trocar a válvula, e ele relata também com aquela fé, só que ele tinha muita fé, esse médico, e ele falando para mim, nas entrevistas que eu fiz com ele, Fernando, quando o paciente tinha um pouquinho de fé, junto com a minha fé, eu pedia, no caso também dele, Nossa Senhora Aparecida, eu pedia para Nossa Senhora Aparecida cobrir ali com o seu manto aquela cirurgia e corrigir o problema cardíaco. Era uma fé, abria, e a válvula estava perfeita. Então, esses médicos que têm essa luz, que têm essa humildade, de junto com o paciente, conversarem dessa parte espiritual, trocarem essas informações com fé, olha, o pessoal fala, Deus deixou a medicina para os homens, não é assim que o pessoal fala? As pessoas falam, Deus deixou a medicina para os homens. E tem médicos que são o quê? Extremamente fervorosos. E quando coincide, eu falo, só que eu não falo isso para qualquer paciente. Se eu vejo que tem um problema grave ali e o paciente tem a fé dele, e com certeza, naquele momento ali, ele fala que tem uma junção, que, no caso, Nossa Senhora Aparecida, leva para ele os pacientes que espiritualmente têm uma sinergia, têm uma sintonia ali no caso. E no caso dele, ele relata em livro, inclusive, mais de uma centena de cirurgias que estavam eletivas, estavam programadas para serem feitas, abre o corpo e fecha o corpo. Ou seja, no raio-x, no ultrassom, está todo lá o problema. Na hora que abre, não tem mais o problema. Ou seja, a fé te curou. Isso, então, está relatado tanto no meu canal, nas minhas entrevistas, como se você procurar aí também alguns livros, você vai encontrar esse tipo de cirurgia.